Música Ai meu Deus, eu vim parar aqui nessa cidade, o que será que deu? Aff, meu Deus Ai, eu vou encontrar aqui esse prédio, né? Bem nos altos Mas meu Deus, olha essa cidade Caraca, velho Mano, eu sou um louco, velho, o que pularia daqui? O cara ia morrer, velho Caraca Aí está Ai, eu acho, eu tô achando aqui, ó Ai, eu acho que eu vim aqui Eu vou pegar a minha câmera Ai, eu vou pegar aqui mais uns oitãozinhos Eu vou fechar Eu vou descer aqui Porque eu acho Nossa, vai demorar um pouco pra eu chegar, né? Mas tá Mano, eu acho que eu não vou conseguir, velho Mano, se eu morrer, velho Vai ser meu filho E eu tô torcendo aqui Cala, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente Gente, né, né? Porque eu tô aqui sozinha, né? Eu tenho aqui, ó Esses prédios Meu Deus, o que que tem aqui? Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho que pensar as outras residências, né? Porque é Não dá Ai, meu Deus O que que eu faço? Acho bom ficar perto do meu prédio Porque senão eu vou me ferrar, velho Se eu encontrar alguma coisa Eu consigo Escapar aí É aqui de novo Eu tenho que decorar aquilozinho, tá? Deixa eu ver Tá, velho Eu vou Será que aqui é água normal? Máfima Não sei, velho Meu Deus Que barulho são esses? Tá tudo estranho, velho Ué Me botou a escada aqui O que que tá acontecendo? Meu amor Meu Deus O que é isso? Pode ser Pode ser Pode ser Meu Deus Calma Meu Deus Eu tenho que ver Ai Meu Deus Ai Eu me perdi No meu prédio Ai Meu Deus O que que é isso? Perdi Ai Esse daqui Meu Deus Tô com a cabeça na lua, velho O que que é isso? Não sei Melhor eu voltar lá pro meu andar Mas eu tô achando que eu vou gravar um videozinho, cara Aqui, ó Nesse local perfeito Aqui tem um lugar perfeito Só que eu acho melhor que eu gravar aqui, né? Ai Nossa Se eu cair aqui Deixa eu... Ah Ah Meu Deus Ah Ai 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 Eu não sei Que se eu conseguir se pular ali Ai Ai Meu Deus Só que é brancinho Isso daqui Mas aqui tem Tijolo Cimento Que é um pédio, né? Então Mas eu tô achando que eu vou gravar um video aqui, velho Que é um lugar bem bom Vou gravar aqui um video Ah, não, que essa mão eu vou gravar no vídeo. Ai, não sei, cara, tô em descer agora. Vou gravar. Ai, nossa, quando aqui a câmera cai da minha mão. Ai, nossa. Vou gravar. Nossa, tá ficando de noite. Meu Deus, tô ferrindo. Acho melhor eu gravar lá na minha casa. É isso mesmo? Que, se não, eu vou me enxergar aqui, né? Então é melhor subir lá, subir lá. Eita, tem um estadinho aqui. Vai subindo, sobe, 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 sobe. Meu Deus, então eu não cheguei lá. Ah, não, tô com a xilha, tô com a xilha, né? Torça pra que eu chegue lá. Nossa. Que problema foi esse? Não, não pode ser. Ai, eu cheguei aqui. Ui, sobe, vai. Meu Deus. Ai, que crise. Meu Deus. Tem que esperar o amanhecer, porque aqui eu não tenho fome. Deixa eu ver aqui. Tem umas coisas, só que eu tô com fome. Olha, tem essa armadura aqui, essa espada é muito boa. E essa de noite e tal. Eu tô achando que eu vou gravar um vídeo, cara. Olha, eu vou gravar um vídeo. Aqui, né? Pra verificar. Fala pessoal, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo. E galera, aqui tá de noite, né? Então, aqui não se preocupem, né? Hoje eu vou gravar uma tag, né, galera? É a tag do... É a tag de pular. É a tag do parkour, né? Não é nem tag, velho. É um parkourzinho aqui, né? Nesse vídeo eu vou estar mostrando um parkour, né? Então, vamos lá, né, pro parkour que o... Então, vamos lá pro parkour que o bagulho não é doido, né, rapaz? Vamos lá! Beleza, galera. Tamo aqui, a gente vai fazer o nosso parkour, né? Nossa, aqui tem... Eu tô aqui na cidade, né? Que é bem doidona. Aqui, ó. Vamos pular. Ai, nossa. Nossa, velho, tô me chocando pra caralho. Mas a gente vai fazer aqui um parkour, né? Que negócio é o seguinte. Vou tentar quebrar esse vento. Meu Deus, não sei o que quebrar. Mas tá chovendo, tá? Meu Deus. Nossa, ai, minha mão. Que coisa é fera. Ai, nossa. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que vida louca, né? Meu Deus, o que é isso? Tá dividado, né? Meu Deus Meu Deus Hum, eu acho que ficou bom o vídeo É, eu vou aqui ver Vamos ver se ficou bom o vídeo Deixa eu aqui ver É, aqui Fala pessoal, beleza Estou aqui pra mais um vídeo Liga É, o vídeo ficou um pouquinho bom, né? Eu acho que eu vou buscar lá no meu YouTube Só que agora eu não tô em casa Eu tô aqui nesse hotel Mas é o melhor lugar que tem É, eu vou guardar aqui minha câmera Eu acho que eu não usei pra nada Nesses pães Vou guardar aqui Ai, começa uma longa jornada Começa uma longa jornada Tchau Tchau.